A partir da próxima segunda-feira, dia 19, as dívidas dos motoristas mineiros referentes ao PVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2023, vão poder ser quitadas de forma parcelada. O valor poderá ser consultado e quitado de forma totalmente online. O superintendente do Crédito e Cobrança da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Leonardo Guerra, ele vai falar sobre essa iniciativa. Põe ele para falar dessa. O contribuinte que tem o seu débito de IPVA em atraso, dos exercícios anteriores ou do exercício corrente, pode parcelar esses débitos em até 12 parcelas de acordo com a legislação vigente. Para tal, ele deve sempre verificar quais são os débitos em aberto veículo, se eles estão inscritos em dívida ativa ou em fase administrativa, para que ele possa proceder esse parcelamento no site da Secretaria. Não há limite nem prazo, apenas o débito referente ao exercício de 2023, só pode ser parcelado após 30 dias do vencimento. Como o último vencimento ocorreu no dia 19 de maio, a partir de segunda-feira, 19 de junho, o sistema estará disponível para parcelar também o exercício de 2023. Lembrando que aquele contribuinte que tem débito de IPVA em atraso, pode ter seu veículo apreendido a qualquer momento, por não estar com a documentação em dia, como também pode ter seu débito encaminhado para dívida ativa, onde ele pode sofrer outras sanções, como uma execução fiscal ou protesto extrajudicial. Bom, o IPVA em atraso, vencido há mais de 30 dias, ele está sujeito a multas de 20% e atualizado mensalmente pela taxa Selic. O número máximo de parcelas permitido na lei é de 12 parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 200, ou seja, quem tem um débito de R$ 1.000 pode parcelar no máximo em 5 parcelas. O parcelamento é autorizado para qualquer débito em atraso, desde que vencido há mais de 30 dias, como eu disse. Então, se ele tem débitos de 2022, 2021, 2020, pode parcelar em conjunto com o IPVA devido em 2023, e aí regularizar toda a situação do veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.